Você crê? Eu vou orar agora, deixa só eu dar um recado, as minhas ovelhas, primeiro as minhas ovelhas de BH, Belo Horizonte, tá chegando o dia, dia 4 agora, nosso encontro será lindo para a glória de Deus, estou debaixo de consagração, de oração, você que conseguiu pegar sua senha, vá, porque vai ser lindo o nosso encontro, na entrada do ginásio do Mineirinho, você já vai receber a pulseira e quero que você use, assim que você receber, já coloque no seu braço, tá bom? Para nós orarmos juntos lá, tá certo? E amanhã, 20 horas, eu estou liberando as senhas para a visita do profeta que acontecerá em Teresina, no dia 11, então atenção, ovelhas de Teresina, amanhã, 20 horas, no meu Instagram, bispo Instagram, bispo Bruno Leonardo, estou liberando as senhas lá, e dia 11 vocês vão estar comigo no Centro de Convenções Atlantic City Eventos, será lindo o nosso encontro, com muita fé agora, eu quero orar, também quero abençoar, você que ouviu o chamado, está ouvindo o chamado, para ajudar as pessoas que moram no litoral paulista, amanhã, com fé em Deus, estaremos comprando os alimentos, eu vou estar dando detalhes aqui, você que não fez e pode, faça ainda hoje, que Deus te abençoe, tá bom? Tá certo? Nós vamos orar agora, quando eu pedir para você colocar a mão nos teus olhos, coloque, creia, que algo muito bom da parte de Deus vai acontecer, e você verá com seus próprios olhos, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, e nosso amado e querido Pai, Pai, o Senhor disse, diante de um cenário de luto, diante de um cenário de morte, o Senhor disse, se creres, verás a glória de Deus, nós estamos aqui em oração, Pai, porque nós cremos, nós acreditamos, que Tu és o dono da última palavra, e quando o Senhor opera, ninguém pode impedir, Senhor, eu quero ministrar agora sobre a vida de todos os Teus filhos, que estão comigo aqui agora, Te primiciando, e todos que entrarão aqui, em algum momento desse dia, pela primeira vez, coloque a mão nos seus olhos, por favor, Pai, eu quero declarar, que a Tua filha, que o Teu filho, verá, um magia, um trabalhar do Senhor, aquilo, meu Deus, que é luto, aquilo que é perda, aquilo que é lágrima, aquilo que é dificuldade, aquilo que é tribulação, ela verá uma grande vitória, Ele verá uma grande vitória, assim como o profeta, Pai, Ele coloca a mão nos olhos do Seu discípulo, e diz, Senhor, abre os olhos para que Ele veja, da mesma forma, eu te peço agora, Pai, abre os olhos da Tua filha, abre os olhos do Teu filho, para que Ele veja, para que, meu Deus, a bênção do Senhor, aconteça, na vida, meu Deus, de cada um deles, eu declaro, que na sua vida, já deu, na sua vida, já deu, tudo certo, em nome, do Senhor Jesus, diga, eu creio, agora, eu quero que, por favor, você tire a mão dos olhos, e ore assim comigo, o Senhor, é o meu pastor, e nada me faltará, Ele me faz, repousar, em pastos verdejantes, leva-me, para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me, pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão, e o Teu cajado, me consolam, prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, para todos sempre, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o Teu nome, venha a nós, o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, e perdoe, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz, amém, diga a glória a Deus, uma direção, que eu recebi, da parte de Deus, orando aqui, vou passar, para você, nós iríamos terminar, essa campanha, com a mão nos olhos, hoje, mas eu vou fazer, até o último dia, desse mês, já está acabando, vamos, orar, até o último dia, vamos sair, de fevereiro, fazendo esse propósito, colocando as mãos, nos olhos, e aí, no dia primeiro, começamos a campanha, mãos abençoadas, família protegida, e bens multiplicados, como fazemos, todo o começo, todo o começo do mês, no dia primeiro, ao dia sete, na verdade, ovelha querida, que Deus te use, para você compartilhar, essa oração, que cada compartilhamento, venha ser uma luz, que você está enviando, para alguém, e cada semente, volte para a sua vida, muito mais forte, porque quando fazemos, o bem, recebemos o bem, muito maior, recebemos o bem, o bem dobrado, não é verdade? Então, compartilhe, coloque o link, dessa oração, nos seus status, nos seus stories também, tá bom? Eu, já te disse, que te amo hoje, te amo, ovelha querida, tenha um bom dia. e aí, te amo hoje, todas as crianças, que te amo hoje, te amo hoje, te amo hoje! Obrigado.